Oi gente, bom dia! Hoje eu vou falar pra vocês sobre esse protetor bucal. Na verdade eu vou ensinar vocês a fazer o molde usando protetor bucal. Esse aqui, gente, não é o duplo, é o único. E aí, gente, ele vai estar na parte de cima. Por que a gente usa protetor bucal, né? Ele serve tanto pra quem luta, que é pra quando você estiver lutando, você levar um socão, machucar, e pra você não ficar batendo um dente no outro, entendeu? E mais uma coisa, gente, ele serve também pra quem tem bruxismo, tá bom? Quem tem bruxismo pode comprar, sai muito mais em conta. Você vai lá, faz o molde, coloca pra dormir, sucesso, gente. Isso aqui, ó, adianta, adianta mesmo. Eu vou deixar aqui pra vocês na descrição, aqui, o nome da loja que vende super barato e que melhor atende, que é a Atos. Eu vou deixar aqui pra vocês, Atos Sports, pra vocês já ir lá e conferir, tá, o preço. Gente, tem de diversos tipos e é top, tá? Top, top, top. Pra quem me segue, viu lá que eu falei, já expliquei sobre essa loja, que é maravilhosa. Aqui, ó, meu coração. Então, gente, sem mais delongas, o que vocês vão precisar pra fazer isso? Gente, coloquei o tripé aqui, porque na hora que eu for colocar ali, vocês conseguirem me ver, entendeu? Porque eu tô gravando sozinha. Então, vocês vão precisar de uma bacia vazia, que é onde vai ficar a água fervendo, uma baciazinha, uma tapoerzinha com água gelada e uma escumadeira, tá? Se vocês tiverem um pegador pra na hora que a água estiver fervendo e tiver lá, vocês conseguirem pegar, sucesso. Mas na minha casa, a gente não tem essas coisas, não tem essas frescuras, não, a gente vai ficar a mãozinha. Tá bom, gente? Não é frescura, né? Tem que ter, mas aqui não tem. E aí, a gente vai fazer isso. Já coloquei a água pra ferver. Vou catar a água fervendo, colocar nesse recipiente e a gente vai acompanhando aí como a gente vai fazendo, tá? Rapidinho. Ah, e parando tudo, já deixa like, já deixa comentário, já começa a seguir, se você não tá seguindo, que ajuda, fortalece o canal da Kiene aqui. E é isso aí, vamos lá. E agora aqui pra vocês verem. Então, esse aqui é o da MUV, maravilhoso, branco e preto, só combinar com ela. E eu vou te ver nele, a minha branco e preto. Então, gente, ele vem sem o molde, olha aqui, ó. Não tem, a gente muda ela na hora, porque se eu colocar aqui, ele vai ficar frouxo, tá vendo? Ó. Ó, e eu tenho esses dentão aqui, maravilhoso, ó. Não dá nem pra ver de longe. Então, gente, a água já tá fervendo, vou colocar ali, a gente vai afundar na água, montar até 5, 1,3,5, afundar rapidinho na gelada e já enfiar e me coisar, entendeu? Então, vamos lá. Pegou a sequência? Vambora. Ó, gente, pega rapidão. Deixou lá o tempinho, agora vai, caixa com madeira, pega rapidão, vamos queimar a mão, que tá fervendo. Jogou aqui. Nem ferve muito, não. Ó, fica em casa. Vai ver aqui, né? Você quer ver o daquilo religião bom, meu? Eu vou. Aperta. Aperta. Aperta um molde. Da onça. Da onça, hein. A gente ababa. Tá? Um segundinho, tá? Mas já tá junindo ainda não, aí ele tá com o dente foda aí, ó. Tá vendo, ele não tá caindo, ele não pode tá caindo, ele tem que segurar no seu dente e assim, não chega a luta, na hora que tiver a luta, a gente não vai ficar conversando, né? E não dá muita barba, então a gente tem que segurar bastante pra acostumar, entendeu? É isso aí, o chefe, o chefe da morona, e ela vai comprando a água, tá? Que é maravilhoso. Então, pessoal, ele fica assim, ó, ele fica assim depois de moldado. Então, quais são as sensações na hora que você tá fazendo ele? Gente, na hora que você coloca ele em água quente, ele fica todo mole, assim, parece como se fosse uma massa, sabe? Aí você coloca na geladinha pra não queimar a sua boca, nada. Mas quando ele sai dali, ele nem sai tão quente, tá? E aí você... Na hora que você encaixa, gente, ele encaixa muito gostoso. Então ele fica meio frouxinho, na hora que você coloca assim, aí você vai apertando, ele vai, tipo, endurecendo junto com você. Então por isso é importante, na hora que você encaixa, você ir apertando. Pode ser que de primeira não dê certo, tá? Uma coisa nova que você tá fazendo é normal. E esse negócio aqui é tão bom, gente, que você coloca na água de novo, ele volta pra forma novo de novo, entendeu? Então você coloca e você consegue moldar ele novamente. Então você vem, encaixou, apertou, 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 viu que deu certo? Espera. Mordeu. Falou, falou, falou. Ele não tá desgrudando do seu dente? Perfeito. É assim mesmo que tem que ficar. Então, gente, ele fica com o molde certinho. Eu sinto ânsia com ele na boca, juntar muita baba, isso que eu sinto, sabe? Então quando vai juntando aquela baba, vai dando um pouco ânsia. Então é bom você ir usando, assim, aos poucos, até você se acostumar. Então, super legal isso aqui, gente. Pra você que tem bruxismo, mais legal ainda, que é barato e ajuda, tá bom? Então, gente, entra lá no site Atos Esportes. Lá tem várias coisas, gente. Não tem só protetor bucal, não. Lá tem luva, tem coisa pra natação. É Atos Esportes. Pra todo tipo de esporte, tá gente? Tem de tudo lá, tá bom? Muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo.